O tempo de arrumar a casa já terminou, agora é abrir portas para a 34ª Feira do Móvel em Passos de Ferreira. A inauguração decorreu no passado dia 24 de abril e contou com a presença do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Sou utilizador de um lugar local, portanto, para além de conhecer, sou utilizador, julgo que Passos de Ferreira tem feito um trabalho de consolidação ao longo de muitos anos, que é preciso manter e para que isso possa acontecer não basta apenas realizar feiras, é preciso nas feiras mostrar que a inovação continua, que a investigação continua. Nós precisamos ter grandes expectativas para podermos crescer. A internacionalização tem que passar rapidamente, a Associação para a Excelência e a Inovação da Imobiliária Portuguesa, no fundo da Associação do Cluster, ser rapidamente montada e acolhida em termos de financiamento para fazer a internacionalização da marca de imobiliária Portugal e para montar as estruturas, nomeadamente o Centro Avançado de Desenvolvimento Rural em Passos de Ferreira. Cada vez mais os mercados hoje, nomeadamente os nórdicos e outros, começam a ser exigentes nesta matéria e, portanto, se nós conseguirmos ter em Portugal alguma qualidade acrescida e garantida, certificada, certamente o imobiliário acabará por reforçar, não só através da qualidade, da inovação, mas também da origem da matéria-prima. A 34ª edição da Feira do Imobiliário e Decoração, a cargo da recente direção da Associação Empresarial de Passos de Ferreira, traz muitas novidades e mesmo surpresas. Vamos premiar as melhores peças de design, vamos premiar o melhor stand de expositor. Temos aqui uma pequena surpresa, que vamos construir a cadeira do Papa durante a feira. Ela vai ser construída aqui. Nós vamos produzir toda a zona nobre do Papa. É tudo construído, tudo produzido por fabricantes locais. Para os expositores, que mais uma vez acorreram convictamente ao evento, a feira é uma mais-valia à que ninguém pode faltar. Quando apostamos numa feira, uma feira como esta, que é a Feira da Capital do Móvel, normalmente é sempre bom fazê-la, porque tira-se sempre bons resultados. Apesar da crise que estamos a traçar, toda a gente sabe que é a Cris, mas estou convencido que esta feira vai ser melhor e que vai ter muita gente que a vai representar. Quem procura acha, do clássico ao contemporâneo, na Capital do Móvel, até 2 de maio.